Veja bem, eu abro o programa de hoje, eu faço questão que na verdade a produção encare o que eu vou falar agora na abertura do programa é que nós, todos os maranhenses, ficamos estarecidos com a divulgação através da Secretaria de Comunicação Social do Governo do Estado através do secretário Robson Pai, do governo Flávio Dino e também daquelas matérias que nós vamos atrás aqui do Departamento de Jornalismo sobre a fraude no Detran, meu amigo, olha, passam-se os anos, os dias uns atrás dos outros e os acidentes acontecendo e o Detran divulgando, o DENIT divulgando, o número de acidentes, inclusive acidentes banais que acabam com morte acidentes que vem provando que pessoas que estão dirigindo não tem a mínima condição de pegar na direção de um carro como eles conseguiram passar por isso? Através de carteiras falsas, carteiras compradas, não é não? Então, eu acho muito interessante, muito interessante que você se prepare para ver agora, mais uma vez, o que a difusora já mostrou aqui preste bem atenção, a difusora já mostrou, nós vamos mostrar daqui a pouco a reportagem do nosso Departamento de Jornalismo e eu vou comentar sobre esse fato, tá ok? Então, já pode chamar? Olha, preste bem, qual foi o repórter nosso que foi lá? Qual foi o repórter que foi lá, o repórter? Clécio Bertossi, o Clécio Bertossi, nós já mostramos isso aqui agora, eu estou perplexo com esta gangue, com essa gente que tem que estar atrás das grades, na cadeia e desde abril, a polícia vem investigando, já mexe o governo e descobriu essa trama que não tem nada a ver com o Departamento Estadual de Trânsito são empresas terceirizadas que fizeram um trabalho provando que a bandidagem está solta e eu bato palma para o que aconteceu, descobriram e a Secretaria de Segurança está de parabéns, viu? Joga no ar, vamos lá! Após a descoberta do esquema de fraudes na emissão da Carteira Nacional de Habitação, CNH o Detran, juntamente com a Secretaria de Segurança e o Departamento de Operações Táticas Especiais apresentou em coletiva os primeiros resultados da operação intitulada Sem Saída Os todos foram enquadrados na lei 12.850 de 2013 que é o artigo segundo dela, diz organização criminosa voltada para a prática organizada de algum delito, que foi o que aconteceu As seis autoescolas envolvidas na fraude já foram identificadas são elas quatro aqui em São Luís e duas no interior do estado os donos das autoescolas também já foram identificados e presos preventivamente Na capital, as autoescolas são Abdon, Andrade, Unidas e Autoescola Coutinho No interior, são as seguintes, Autoescola Cometa em Santa Inês e Autoescola Júnior em Pinheiro Ao todo, 22 pessoas já foram presas, entre elas os proprietários das autoescolas e funcionários da empresa Thomas Gregg, que presta serviço terceirizado para o Detran Essa contratação de forma terceirizada dos examinadores viola o código de trânsito, o artigo 148 Os examinadores da Thomas Gregg não estão mais fechando serviço para o Detran A organização criminosa recebia a quantia de 3 mil reais por CNH sem sequer ser realizado qualquer exame necessário e nem mesmo prático A presença nas aulas era registrada através de um molde feito de borracha das digitais dos interessados Não se tem até o momento a quantidade exata de CNHs concedidas pela quadrilha Talvez explique a quantidade de acidentes e de absurdos que a gente vê todo dia Analfabetos tirando carteira, pessoas inabilitadas dirigindo caminhão e ônibus Meu amigo, tá aí o diretor do Detran, o secretário de segurança, né cara, eu vou te falar Olha, eu tenho impressão que a coisa ainda vai ficar mais preta para essa gente, viu cara Muito mais preta Eu acho que agora as pessoas É o doutor Cossain que falou, não foi? É, olha, veja bem aqui, ó Quem foi conivente com essa fraude vai pagar Eles vão chegar lá Olha, parabéns aí, viu A todos vocês que fazem essa segurança pro doutor Cossain Parabéns ao diretor do Detran Ao secretário, doutor Jeff, secretário de segurança Parabéns, olha, eu vou te contar Aconteceu, isso aí já vem sendo armado há muitos e muitos anos, sabia? Olha aí, o perigo isso daí, cara Para nós que trafegamos com nossas famílias pelas ruas de São Luís Pelas avenidas de São Luís, pelas ruas do interior Quem sabe até de outros estados Com acidentes aí, com pessoas que nunca na vida sabem nem pegar numa direção de um carro Olha aí, isso é muito sério Isso é um crime, meu irmão, da maior envergadura